Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez na hora vamos com o episódio 3 de Caverna do Dragão. Bom, vocês me falaram que é começo, meio e fim, todos os episódios, eu estou com medo de como vai acabar a Caverna do Dragão, porque já me falaram que meio que não tem um final, ou pelo que eu entendi, acho que fizeram um final, mas muito tempo depois, e eu não sei onde tá esse final, então me ajudem aí pra saber dessa informação. Mas bom, vamos aqui assistir, porque como sempre é começo, meio e fim, e eles tiveram a oportunidade de voltar pra casa episódio passado, e não fizeram isso, né, pra salvar uma família, um pai e um filho, até perguntei o que vocês fariam. Enfim, eu não sei, eu realmente não sei o que eu faria, sinceramente, porque, mano, é uma escolha muito difícil, tá ligado? Tipo, mano, você teria que pensar muito, e naquele momento você não tinha muito o que pensar. Aquele mundo é real? Aquele mundo é verdadeiro? Aquele mundo é só uma imaginação? Se sim, então não tem o porquê você ficar num mundo de imaginação, então vai pro seu mundo real. Ou, aquele mundo é um mundo paralelo? Entendeu? Então, tipo, mano, você ia ter que pensar muito e tal, naquele momento eu não tinha como pensar, então eu realmente não sei o que eu ia fazer. Bom, vamos aqui assistir o terceiro episódio, mas antes não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, esse canal de games tá aqui no link na descrição, meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir One Piece, e também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem relação, bora lá, para o React. O Salão dos Ossos Versão Brasileira Herbert Richards Ih, já estão sendo atacados de novo? Uma águia? Uma águia gigante? É um bicho muito feio, porque eu não sei nem o que que é. Bob, é no chão! Bob, continue correndo! Pô, mas aí também você, ele podia ter acertado ela, né? Era mais fácil o cara do arco acertar um bicho. Uma águia preta! Oh, cara! Ué... Hank, o que houve? Há algum problema com o meu arco? Será que a flecha... Não, eu vou ter quejar, eu dou um jeito neles! Ah, eu acho que é o lugar! Eles... Eles puxam magia! Rápido, sobre o meu escudo! Eles nunca atravessarão isso! Quer ver? Eu acho que é o lugar! Nossa! Suas baterias também pifaram! Se não sairmos logo daqui, não serão só as baterias que irão pifar! Fujam! Nossa, que barulho bizarro! Pegou o capacete do moleque! Ficar invisível, é isso? Ah, não! Boa! Eu acho que é o lugar, o lugar puxa magia, quer ver? Ou não, ou é ele mesmo... Maldito! Se os símios fracassaram, Altença, nem mesmo eles conseguiram tirar as armas encantadas dos jovens intrusos! Toulos! Chega! Vou dar um jeito neles pessoalmente! Ele tem tipo um servo, ó! Que da hora! Gostei! Ó, é uma sombra! Legal, gostei! Ele não tem um corpo físico, legal! Achei da hora isso! Que fruta é essa! O que quer que seja, isto aqui parece excelente! Mas por que nossas armas perderam o poder? Estou preocupada! E tem bons motivos para estar! Mestre dos magos! Suas armas estão falhando? Estão! Eu estava derrubando umas árvores! E aí, puff! Meu Takabe perdeu a força! O cara dele! Eu recei água a isso! A energia mítica que alimenta suas armas está sumindo! Sumindo? As baterias estão fracas? Bob, as nossas armas não têm baterias! Suas armas têm que ser recarregadas! Viu? Ué! Dizem que era bateria fraca! Recarregadas? Mas onde? Lá nas montanhas! Num lugar chamado Salão dos Ossos! Salão dos Ossos? Me parece legal! Me parece incrível! É, super legal! Um lugar chamado Salão dos Ossos! Contendo os restos dos grandes guerreiros desta terra! Ah, ótimo! Um cemitério! É! E lá vai ele sumir de novo! Mestre dos Magos! Não me digam! Foi embora! Eu falei pra não me dizer! É melhor a gente partir! Vão me sentir mais segura com nossas armas recarregadas! Mas quando ele dá um olho pra luz, é isso? Que legal! Talvez possamos contratar um guia aqui! Contratar? Nós não temos dinheiro! É, ele está certo! Felizmente eu tenho a solução! Com o meu talento posso atuar e ganhar dinheiro! Eric, meu amigo, eu não acho que você deva... Afinal, se essa gente consegue vibrar com dois bonequinhos, já pensou que não farão com um... Com um boneco gigante, não é? Boa tarde, senhoras e senhores! O grande Eric vai agora divertir vocês! Ei! Quantos? Quantos anões são necessários para se trocar uma lâmpada? Hum, vai dar confusão! Nenhum! Eles não alcançam! Não tem anão suficiente! Meu Deus do céu! Que infame! O que eu acho? Ei, vocês conhecem aquela do bárbaro que era tão burro, mas... Ele era muito burro, é? Bem, ele era tão... Bem, ele... É que todo mundo adorava ele, sabe? Ele era um cara inteligente e... Fora! 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 Oh, pelo menos vocês têm o que comer aí, ó. Pega as tomadas. É que conseguiu tirar dinheiro do seu chapéu? Ah, eu acho que não. Ora, é só tentar. Está bem. Mas ele não tem energia lá, a magia dele lá, não tem? Ah, droga! Não é nada disso! Dente outra vez! O pessoal está gostando do que ele está vendo. Olha lá. Olha lá. Presto, você é um sucesso! E conseguimos dinheiro! Dente do dragão. Eles estavam jogando dinheiro dentro do chapéu, isso se sumisse. HASHTAG CONFIA É, mas... É, mas... Vamos pegar o dinheiro pra eles. Opa, essa não. Socorro! Socorro! Está parecendo que o velho cavaleiro se deu mal. Ei, 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 não podemos discutir isso com o almoçando. Pessoal, pra que brigar com o Micharia se podem ter tudo isto? Vai todo mundo brigar. Vamos! Não estão eles? Por que estão tão zangados? Você acaba de dar a eles um monte de dinheiro. Só que não. Não dá a eles um monte de tampinhas de garrafa. Ah, meu Deus! E essa não? Cala a boca e fuja! Essa não! Não tem saída! Por aqui. Podem ver. E se ela for uma deles, se lembra o que o Mestre dos Magos disse? Nas trevas, procurem a luz. Ela está aqui pra ajudar. Essa passagem vai por baixo da cidade. Estarão seguros lá. Eu não ia confiar nela não, mas tudo bem. Uma das minhas palavras preferidas. Mas aquela é top ou ela é top? Quem é você? Alguém mata por um amigo de vocês. Não é mais top não! É uma teia de aranha. Eu não consigo me mexer. Esse conseguiu se libertar. É o Vingador. Embaixo tem um poço sem fundo. E agora vão pegar o que é meu. Seus poderes são meus. Seus corpos eu deixarei para logo. A raiz que morre das aranhas. Faça com eles o que quiser. Eu estou iludido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Atacar primeiro o pônei é isso mesmo? Sacanagem. Depressa. Temos que fazer alguma coisa. Rully, use seu chifre. Corte a teia. Corta de novo. Corte o resto para a gente sair daqui. Tá, não fez sentido isso, mas tudo bem. Eu vou explicar o porquê. Ah, essa é demais. Agora estamos perdidos numa caverna interminável. Num mundo em que já estávamos perdidos. Vamos, Eric. Podia ser pior. Ah, é? É como? Olha o jeito aí, Ivan. Veja o pão, uma saída. Quer que a gente vá para lá? Quer continuar aqui? Tem razão. O Vingador pegou nossas armas. Estamos indefesas. Ah, mas estamos vivos. Vamos embora. Abaixem-se. Meu Deus, esse dragão de novo. Mano, esse dragão eu acho que é a chave de tudo, né? Porque já... Terceiro... Terceiro episódio que ele aparece. Em três episódios. Eles brigam, né? O dragão com o Vingador. Você encontrou seu mestre? Não tenho nenhum mestre. Ah... E agora, para onde vamos? Você está fraco. Não, dragão. Estou mais forte do que nunca. Essa não. Ele está usando nossas armas para enfrentar Tiamat. Ótimo, será melhor um dragão a menos. Mas nossas armas não funcionam. Ótimo, será melhor um Vingador a menos. E algumas armas a menos também. Ou não. Ou ele conseguiu extrair a magia das armas e... Não. Não. Putz, jogou bem onde eles estão, praticamente. Meu, imagina a caverna do dragão feita atualmente. Imagina a luta do Vingador com o dragão de cinco cabeças. Com os desenhos atuais. Mano, ia ser bom, mano. Pô, acabou com o Floor, mano. Não tem sinal de cidade, nem de guia, nem de nada. Eu sou alguma coisa. Quanto a isso, não há dúvida. Mas o quê? Ora, o que é isso? Você está com cara de quem nunca viu um anãozinho antes? Mas acontece que não estamos vendo você. Ora! É a sombra, né? Eu acho que é a sombra. Mas lembra que tem que pagar lá no... No Salão dos Ossos. A gente já chegou? Quando é que a gente vai chegar? A gente já chegou? Andem, vamos. Estamos quase chegando. A gente já chegou? Não tem nada de formidável nisso. Olhem! Ah, nossa! Miau! Nossa! Esse Hector deve ter minhoca na cabeça. Vamos lá, Uni. Você consegue. Os melhores diálogos é desse Eric aí, né? Esse palhaço não sabe para onde está indo. Como pode ter certeza, Eric? Sei lá, acho melhor dizermos para o Hector cair fora. É! É! Vamos! É! Boa ideia! Mas primeiro temos que alcançá-lo. Ei, Hector! Você disse que nos levaria ao Salão dos Ossos. E fiz isso. Aí está, meus amigos. O Salão dos Ossos. Nossa! Não! É, eu não esperava menos do que isso. Não dá para fingir que não encontramos? Vamos logo, rápido! Esse lugar me dá arrepios. Todos os lugares neste mundo... Por que será? A força da caveira. Será que tem que jogar as armas lá dentro? A lenda diz que brilha com a força dos heróis enterrados aqui. E então, o que é que vocês estão esperando? O Hector quer sair daqui mais rápido que nós. Estão falando, mano? É. Oh, meu Deus! Não! Ah! Mas é, foi boa, foi boa. O mestre dos magos disse, nas trevas olhar para a luz, rápido, todo mundo dentro da caveira, esta é a luz, isto é horrível, não! Uou, legal, legal, legal! Caraca! Caraca! Verão que não é possível! Dentro deste salão, Vingador, nossos poderes são suprimentos. Estamos em casa? Não, mas estamos fora do salão dos ossos. E bem longe do Vingador. Sai daí, porra! Não, não, muito longe. Vamos cair fora! Estou aqui, está desmoronando. Continue entrando, não temos muito tempo. Caraca! Ah! Se este lugar é a fonte do seu poder, então eu não tenho outra escolha! Vai destruir tudo. Ainda bem que conseguimos recarregar nossas armas. Vejam! Uh! Oh! Mas acontece que a carga dura trezentos anos. Como apenas, Bob? Mas o que aquilo? Vocês acham que vencemos o Vingador? Espero que sim! É! Ele vai sair voando lá! Eu acho que isso responde a sua pergunta Nossa, onde será que o Vingador Recarrega as baterias dele Será que a gente ainda vai conseguir sair deste lugar Quando chegar o momento Alunos Acharão o caminho Ah Você e suas Suas peripécias Suas Suas frases enigmáticas Mano, tá muito legal assistir Caverna do Dragão Porque assim, a minha expectativa era baixa Por não ter finalizado Por ser assim, tipo, começo, meio e fim Mas mano, tá me impressionando E aí como eu falei pra vocês, imagina se Caverna do Dragão Fosse feito Atualmente Não que esses traços de desenhos Bestinhas de Cartoon Network E Nickelodeon Mas Pegasse tipo um Um traço Vamos ver De Demon Slayer Talvez Eu sei É um anime Misturado com um desenho Mas vamos supor que alguém Cisne em fazer isso Mano, ia ser muito louco aquela batalha lá do Dragão de Cinco Cabeças Acho que é Tiamat o nome dele Com o Vingador Só tipo um trechinho Nossa, ia ser muito bom E tá me impressionando Na história Porque assim Eu achava que o Tiamat era Tipo um dragão Que apareceu Só pra Incomodar eles Mas não Pelo que eu entendi O Vingador Quer dominar o Tiamat Pra ser mais poderoso Até porque é um dragão Cinco cabeças Então ele precisa dominar Só que o Tiamat Ele não é nem do bem Nem do mal Ele tá na dele ali Só que ele Não gosta do Vingador E eu achei isso legal Tipo Mano, eles tão brigando Quase toda hora Gostei pra caramba Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou e até Mais